Música Meu nome é Sibeli Tonelli Veiga Menezes. Eu sou professora de português há 15 anos no Centro de Ensino São José. Como professora, eu acho que o papel da educação hoje é fazer com que o aluno se torne cidadão, se torne uma pessoa consciente, se torne uma pessoa que pode fazer o bem para o outro. Além dele ser letrado, eu acho que o que a gente procura principalmente é fazer com que ele seja uma pessoa íntegra, honesta. Eu sei que isso vem de casa, mas nós, enquanto professores, enquanto a educação está aí, é para ela transformar, é fazer esse papel de transformação, de tentar trazer para o aluno o que é ser o ser consciente, humano e cidadão. Música Meu propósito de vida é fazer com que o outro cresça, então com que o meu aluno seja alguém, tá? Então, seja uma pessoa consciente, seja uma pessoa que saiba refletir, saiba pensar, ele possa pensar. Então, eu acho que o mais importante é fazer com que o aluno seja ele mesmo, ele se descubra. Meu propósito de vida é fazer com que as pessoas com que eu trabalho, elas se tornem alguém. Elas se tornem alguém de verdade, que também possam fazer com que outras se tornem alguém e assim sucessivamente. Eu encontrei alunos que estão na faculdade e aí eles falam, Eu lembro da sua aula e eu passei no vestibular e muito obrigada e foi aquele cutucão que você me deu. Então, eu vejo pessoas, por exemplo, em redes sociais que já não são meus alunos, que fazem muito bem. Então, eu sempre preguei isso. Além deles saberem falar e escrever direito, eles serem pessoas que pensem nos outros. Isso também é muito importante. Então, assim, pensar no aluno, fazer, no aluno que foi seu aluno e ele falar que lembra de uma coisa legal que você fez, ele quer fazer essa coisa legal com outra pessoa também, é muito gratificante. Meu nome é Victor Fujuara, aqui na Geek trabalho como analista da avaliação na área de ciência e natureza e nas escolas, nos colégios, eu leciono biologia, ciências e projeto de vida. Eu comecei neste projeto social de alfabetização de jovens e adultos só aos 15 anos, auxiliando professores até receber uma oportunidade já próxima aos 16 anos em pegar uma turma e trabalhar com o processo de alfabetização. Por serem pessoas de idade, a maneira de ensinar, a maneira de educar é diferente. Então, era um desafio atrás de outro desafio. E a didática, eu acredito que foi super importante, pois tive que conhecê-los bem a ponto de buscar sempre didáticas diferentes para que pudesse, então, fazer com que eles tornassem um aprendizado não só prazeroso, mas significativo. Para mim, é uma missão. Missões diárias, na verdade. Pois, dentro dessa construção, eu acredito que nada vem pronto. Justamente, nós construímos junto com o aluno. Por essa razão, desde cedo, trabalho já com educação, desde os 15 anos. Então, acredito que nós vamos sempre conhecendo as pessoas e, a partir do que nós as conhecemos, possamos construir os conhecimentos a partir do aluno. Então, é um ensino personalizado, um ensino onde, realmente, o aluno consiga se identificar e aí enxergar um sentido para aquilo. Hoje, eu acredito que o professor, ele é um professor mediador e um professor que ele deve buscar sempre o protagonismo do aluno. Então, desta forma, o professor, ele precisa variar a sua didática e precisa também buscar essa educação mais personalizada, conhecer realmente o aluno para que, através dessas ferramentas, como a inteligência artificial, como essa construção do projeto de vida, eles, de fato, possam acontecer. Então, a tecnologia, eu acredito que ela está aí para isso para ajudar e para mediar essa situação, esse equilíbrio entre o professor e o aluno. Então, a educação, ela está mudando, acredito muito nessas mudanças e acredito também no professor que, ao modificar as suas metodologias, ele possa encontrar o caminho a cada ano para as suas turnos. A educação, ela está mudando, acredito que ela está mudando, Legenda Adriana Zanotto